27 de agosto. Estamos rezando a poderosa novena dos nove meses com Maria. E eu tenho um desafio para te fazer no final deste vídeo. Coloque aqui agora o seu pedido de oração. Neste caminho, deixe o seu like no vídeo e também nos outros pedidos de oração. Minha irmã, meu irmão, vamos rezar com o poder de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que maravilha nós conseguimos rezar ao Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero te dizer é, vamos encaminhar, se você conhece alguém que gostaria muito de engravidar, ou alguma grávida, compartilha este vídeo com ela. Porque Nossa Senhora Grávida cuida das grávidas, e também daquelas que gostariam de ter o seu bebê. Nós estamos na página 209 do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligora. Ah, certamente que sim. Deus podia fazê-lo e fez. Foi o que nós terminamos ontem. Diz por isso Santo Anselmo, A Virgem, a quem Deus resolveu dar seu Filho Único, tinha de brilhar numa pureza que ofuscasse a todos os anjos e de todos os homens, e que fosse a maior imaginável possível abaixo de Deus. Por todos os motivos, era isso conveniente. São João Damasceno exprime o mesmo pensamento com mais clareza. O Senhor a conservou tão pura no corpo e na alma, como realmente convinha àquela que iria conceber a Deus no seu seio. Pois, santo como ele é, procura morar só entre os santos. Isso daí já deixa até pra gente uma grande lição, né? De nós sempre procurarmos a santidade, procurarmos viver em Deus. Porque se Deus é santo, escolher uma mulher santa pra ser a sua mãe, Ele quer estar no meio dos santos. Ou seja, no meio de nós, que buscamos a santidade. Pois, santo como ele é, procura morar só entre os santos, como eu disse. Portanto, o Eterno Pai podia dizer a essa filha, como lírio entre os espinhos, és tu, minha amiga, entre as filhas. Isso está nos Cantares 2, 2. Pois, enquanto as outras foram manchadas pelo pecado, tu foste sempre imaculada e cheia de graça. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos aqui, não podemos esquecer, que já estamos na parte 2 do livro. E essa parte, a primeira parte, nós falamos da Salve Rainha. E agora, na parte 2, nós estamos falando sobre um tratado, sobre as festas de Nossa Senhora. E começou com o da Imaculada Conceição. Por isso que nós estamos falando tanto de Nossa Senhora, como ela sem mancha nenhuma. Não é verdade? E aí, agora nós vamos amanhã, falar sobre, deixa eu só descer aqui, o segundo ponto, dentro da Imaculada Conceição ainda. Que é, convinha a Deus Filho, preservar da culpa a Maria, como sua mãe. Então, é isso que te espera, nas nossas meditações de amanhã. No final, você pode entrar aqui, no nosso grupo de WhatsApp. Nós começamos, ontem, uma novena, a Padre Léo, Servo de Deus. E é uma novena, que sempre, quando a gente faz, é uma novena assim, tremenda. É no outro canal, é no próprio canal do Padre Léo mesmo. Mas lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar. E eu gostaria de fazer a você um desafio, de enviar esse vídeo, para três pessoas, três amigas, três amigos, católicos, devotos de Nossa Senhora, que eu sei que você conhece, para rezar conosco, diariamente, essa novena poderosa. Mas não só encaminha, não. Manda um áudio falando, ó, essa novena eu estou fazendo, ela é poderosa, e eu gostaria que você fizesse também. Reze comigo agora, a oração da gravidez da Virgem Mãe, e as Ave Marias e o Pai Nosso. Deus abençoe, e não esqueça de colocar, o seu pedido de oração, aqui nos comentários. Oração da gravidez da Virgem Mãe. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria, e a escolheste, para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço, por teu amor incondicional por mim, por minha família, e por toda a humanidade. Sei que a minha vida, é regida pela sua providência. Da mesma forma, que chamastes Maria, para uma missão tão importante, também me chamas, para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho, em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente, os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração, ou escreva ele nos comentários. E repita comido agora. Eu confio, amo, e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora, um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais, e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe, e viva Cristo Rei! Deus te abençoe, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto